Saudações, eu sou Fábio Carneiro e seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui no Slackware novamente, né? Estamos aqui usando o nosso querido e maravilhoso Slackware Current, olha só. E exatamente neste momento, são 1h15 da madrugada. Deixa eu só liberar o celular aqui para vocês verem. Não sei se vai pegar aí, ó. São 1h15, tá? E aqui no meu relógio, como vocês podem ver, ele está marcando as 21h18. Então, assim, uma coisa que implica muita dificuldade nos usuários recém-migrados para o Slackware são essas peculiaridades, esses detalhes em que ele tem dificuldade para corrigir, mudar ou editar, enfim. Que é justamente a hora que acaba fazendo parte de uma dessas incumbências do usuário novo, né? A mudar, a melhorar no sistema e acaba tendo um pouco de transtorno porque ele não está acostumado. Ainda mais se ele vem de outras distros que são mais fáceis de fazer essas configurações, tá? Então, lembrando que agora são 1h16, né? Não sei se vai dar para ver aí. Está até com o meu papel de parede aqui do Linux, o Deepin Linux, né? Levando em conta a dificuldade, né, que esses usuários iniciantes têm de fazer essas configurações via terminal, eu criei esse programinha aqui em Shell, tá? Usando o Dialog como, vamos dizer assim, ele é um intermediário, intermediador entre o modo texto e o modo gráfico. Na verdade, ele é, ele pega uma configuração em modo texto e transforma ele em uma interface um pouco mais amigável, tá? Eu vou deixar para download esse script que eu fiz aí, esse programinha, tá? O nome dele é conf-hora. Você vai executar ele pelo terminal. Ele é bem levinho, ó, ele tem menos de 500 bytes. Então, ele basicamente serve para você poder fazer essa configuração da hora. Se você quiser, você pode linkar ele aí no seu menu iniciar, né, no seu whisker menu. E tornar ele um aplicativo executável por lá, né? Eu não fiz isso ainda porque eu uso ele assim uma vez ou nunca e é só necessariamente quando eu faço a formatação ou quando eu quero corrigir o horário, tá? Então, eu vou executar ele aqui no terminal. Esse aqui é a carinha dele, no Dialog, né? Ele tem essa interface. Então, aqui, basicamente, ele deu o horário em que se encontra no nosso relógio no momento, que são as 21 e 20 horas. A gente consegue manipular pelo teclado usando o Tab, tá vendo? Se a gente for em Cancelar ali e teclar Enter, ele vai finalizar e ele dá uma mensagem OK, finalizando. Então, a gente só dá o OK para sair. Ele dá ali um segundinho e encerra. Se a gente executar ele novamente, o Tab para entrar ali na caixa de horas, né? Deixa eu centralizar ali na tela aqui, ó. Muito bem. Agora, são exatamente 1 e 18. Então, vamos colocar aqui. Ó, eles são 24 horas, se eu não me engano, né? Olha lá. Eles são 24 horas, lembra disso. Então, são 1 hora da manhã e 19 minutos. Então, eu vou selecionar. Eu vou apenas teclar Enter porque o Alterar já está selecionado. Eu preciso fazer a inserção da minha senha de root. Muito bem. Então, ele me informou ali para mim. O horário é alterado com sucesso. Em instantes, seu relógio será atualizado. Então, a gente vai teclar Enter. Ele vai encerrar. Perceba que o horário ainda mantém as 21 e 21. Basta a gente colocar a seta do mouse em cima que ele já faz essa atualização. Então, agora, um minuto de antecedência, né? Em relação ao relógio do meu celular. E está aqui, né? Muito simples a gente fazer essa customização, né? Vamos colocar 17 horas. Muito bem. Foi alterado. Opa, ele entrou aqui no modo de... É como a gente altera o horário, ele entra, ele ativa o Screen Server, né? Então, está aqui, ó. As 17h20. Vamos mudar para 1h20, que é o horário neste momento. Vamos teclar a tab até ele chegar lá nas 17h. E vamos deixar aqui selecionado 1h. Aqui já está marcado 20h. Vamos alterar, colocar a senha. Muito bem. O horário é alterado com sucesso. O seu relógio será atualizado. E agora está aqui, ó. 1h20 da manhã. Agora está certinho. Não sei se vai dar para aparecer aí, ó. 1h20 da manhã. Né? Então, eu vou deixar esse script aí, esse programinha, como você queira chamar aí para download, para facilitar a sua vida, né? Então, é isso aí. É um videozinho curto. Deu o quê? 5 minutos de vídeo só. É só para mostrar o programinha para vocês. Eu tenho mais conteúdo sobre Slackware para postar, né? Eu fiquei um tempo aí sem usar Slackware, mas eu já uso ele há muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, eu estou passando pela primeira experiência na minha vida de usar o Slackware Current, que é essa versão mais atualizada, né? Inclusive, como vocês podem ver aqui, eu já fiz a instalação da Steam, Dota, Counting Strike, né? Aqui tem outro Dota aqui, Underlords. E estou usando o OBS Studio para fazer essa gravação, tá bom? Então, a gente vai fazer mais testes aqui no sistema. Eu vou fazer algumas gameplays para a gente ver em primeira mão, assim, para mim, né? Como que é o desempenho do Slackware em games, em jogos. E mais soluções para facilitar a vida do usuário do Slackware, assim que eu for desenvolvendo, que eu for criando. Eu vou postando no canal para vocês fazerem uso fruto dos mesmos, né? Hoje eu apresentei aqui, né? Essa ferramenta para a gente alterar o horário, né? Do sistema, talvez eu possa fazer um programinha também em Dialog, porque eu acho que tem toda... Faz todo sentido, né? Usar o Dialog no Slackware, né? Porque o instalador dele é assim, eu acho que faz todo sentido a gente criar essas ferramentas. Posso fazer um para mudar o idioma, né? Adicionar o seu usuário como usuário root, enfim. As opções são praticamente infinitas, né? Então, conforme eu for desenvolvendo essas soluções para facilitar a vida do usuário novato, eu vou postando no vídeo, ensinando a manusear o programa e tudo mais. Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui, é só uma dica rápida. Espero que tenha gostado, espero que possa te ajudar, tá? Se você é novo no canal, se inscreva, né? A gente vai continuar alimentando o canal com conteúdo sobre o Slackware, agora que eu decidi voltar a usar o sistema. Mais pra frente, eu vou fazer um vídeo falando a respeito se vale ou não a pena fazer o uso do Slackware hoje em dia. Pra que que é bom, pra que que é ruim, ponto positivo, ponto negativo. Muito conteúdo vai vir interessante, gente. A gente vai bater papo junto e vai decidir aqui, baseado em toda a minha experiência de Slackware, que é a distribuição que eu mais usei desde os meus 14 e 15 anos de idade, se vale a pena ainda usar o Slackware. Então, como eu tô fazendo esse teste, eu tô há uma semana usando o Slackware Current, e finalmente eu tô colhendo frutos com o sistema, né? É um pouco diferente da versão 14.2, na versão Stable, né? Acredito que essa versão Current, ela será em breve, ou não vai demorar muito, né? Pra ser a futura versão estável. Espero que sim, espero que eles façam uma atualização muito bacana na versão Current, e possa naturalizar ele como a versão estável do Slackware, uma versão muito promissora. Tem umas diferenças, assim, gritantes em relação ao Slackware 14.2, tá? Ele não deixa de ser um 14.2, né? Ele não deixa de ser um 14.2, só que aqui ele tá uma versão Current, e o kernel aqui, esse kernel não é o original da distro, é a atualização do kernel que vem na distro, mas ele mantém a mesma versão. Acredito que quando você dá um upgrade all ali, né? Você apenas atualiza, você pega algumas correções do kernel, porque eu percebi que tem alguns bugs nesse kernel, porém, isso vai ser assunto pra um outro vídeo, esse vídeo vai ficar por aqui, é só apenas uma dica pra você poder corrigir o horário aí do seu Slackware, sem dificuldade, sem sofrer, sem ter que decorar com nenhum comando, nem nada, apenas baixar e deixar guardado como você bem entender. Muito bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você é novo, se inscreva, se você gostou, dá um joinha, comenta, se você tem uma sugestão, se você tem uma dica, uma dúvida, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo no coração, fique com Deus e... Fui.